Salvo pela graça, pelo poder da cruz E hoje livre estou pelo meu Jesus e não há amor maior que o Teu Em Teus braços fortes descanso o meu ser A Tua fidelidade preenche o meu viver Minha alma anseia mais em Ti Meu coração ama por Ti E o meu desejo é cumprir O chamado que Tu tens pra mim Te amo Jesus, Te amo Jesus Eu quero mergulhar em Tua presença, Senhor E desfrutar o verdadeiro amor Eu quero mais de Deus 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 Salvo pela graça, pelo poder da cruz E hoje livre estou pelo meu Jesus e não há amor maior que o Teu Em Teus braços fortes descanso o meu ser A Tua fidelidade preenche o meu viver Minha alma anseia mais em Ti Meu coração clama por Ti E o meu desejo é cumprir O chamado que Tu tens pra mim Te amo Jesus, Te amo Jesus Eu quero mergulhar em Tua presença, Senhor E desfrutar o verdadeiro amor Eu quero mais de Deus 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 Deus, mais de Deus, eu quero mais de Deus, meu coração clama por Ti, e o meu desejo é cumprir, o chamado que Tu tens pra mim, te amo Jesus, te amo Jesus, eu quero mergulhar em Tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, meu coração clama por Ti, e o meu desejo é cumprir, o chamado que Tu tens pra mim, te amo Jesus, te amo Jesus, eu quero mergulhar em Tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Senhor Jesus, é muito bom estar em Tua presença. Deus, te passo que o Senhor venha nos dando mais de Ti.